Douglas Fernandes vem agora à tela do Cidade Alerta, coloca a foto dele. Agora é a dele mesmo, com o chapéuzinho. Mas, Dudu, não tem lógica esse cara aí ser... Ô Douglas, não tem lógica esse cara ser o Estelanatário do Amor, não, tem? Um cabra desse... Só se o cara é bom de lábio, né? Bom de bogol, quer dizer, bico doce. Só se for, porque o cara foi preso porque enganou várias e várias pessoas pra pegar dinheiro. Douglas, já são quantas vítimas catalogadas? Quanto de dinheiro esse cara já pegou? Por onde ele já passou o Estelanato do Amor? Olha, já são 15 passagens, viu, ô Branquinho? E segundo a polícia, ele começou a praticar esse tipo de crime, né? O Estelanato Amoroso, há 7 anos. Só que agora ele rodou. Esse aí é o Darlan Jesse, ele tem 31 anos. E a última vítima foi ali em Águas Lindas de Goiás. Só que ele foi preso na casa de parentes em Aparecida de Goiânia depois de, digamos assim, furtar 5 mil reais desta vítima que ele conheceu recentemente. E ele sempre usava o mesmo artifício. Ele primeiro conquistava a confiança da vítima, primeiro conhecia nas redes sociais, conquistava a confiança, marcava encontros. E depois que recebia a quantia, alegando aí que a tia lá no Mato Grosso, a avó, a tia, a mãe, estava passando por necessidades ou até mesmo precisando de tratamento de saúde, ele pegava o dinheiro e desaparecia. Vamos ouvir o que o delegado fala a respeito deste caso e a respeito do Darlan. Conforme apurado, o indivíduo, após iniciar um suposto relacionamento amoroso com a vítima, pedia-lhe dinheiro emprestado, argumentando que sua avó, residente no estado de Mato Grosso, estava com problema de saúde. Hoje, após a vítima pagar o valor pedido, o autor desaparecia com os valores angariados. Após o levantamento dos indícios de autoria, verificou-se que o indivíduo hoje preso ostenta mais de 15 ocorrências policiais com o mesmo modus operandi, sendo o ponto mais na prática deletiva em questão. Em uma dessas ocorrências policiais registradas, registrada em 2019, o indivíduo, como ele praticou o mesmo golpe, em desfavor de um servidor do TJ, deve ter, causando-lhe um prejuízo de cerca de 300 mil reais. O branquinho, e esse servidor foi ponto-chave para que a polícia chegasse até o Darlan. Por quê? O crime aconteceu em 2019, quando ele conheceu o Darlan pelas redes sociais, da mesma forma, né? Só que ele falava também que era servidor ali do TJ do Distrito Federal. E eles acabaram tendo relacionamento, né? Essa vítima tem 38 anos. E assim, ele falava que queria montar o próprio negócio, queria montar uma boate, um restaurante, e ele, então, repassou esse dinheiro, 300 mil reais em fracionados, para que ele realizasse esse sonho. Mas assim que ele pegou toda essa grana, ele acabou fugindo. Só que essa vítima não desistiu, registrou a ocorrência e começou a monitorar, né, todas as ocorrências relacionadas ao nome que ele usava. Porque ele usava sempre um nome bastante sugestivo, de dois anjos. Gabriel Arcanjo, para poder conquistar, né, a confiança das vítimas. E ele, então, repassou essas informações para a polícia, que depois de constatar mais esse caso em Águas Lindas, conseguiu chegar até o Darlan, porque ele assentava também nas redes sociais. E foi só uma questão de tempo para que a polícia colocasse as mãos nele. Só que, além de Goiás, ele já atuou em São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Inclusive, em Minas Gerais, ele utilizava, sabe de quê? Que era filho de uma professora universitária e que ele estaria ali distribuindo bolsas de estudo para estudantes, né, que precisassem. Então, ele pegava a grana e desaparecia com a promessa de fornecer essas bolsas. Como é que é? O cara fornecia... O Gabriel Arcanjo, que não chama Gabriel Arcanjo porcaria nenhuma, que se chama Darlan Jesse, coloca a cara dele. Porque o cara é o estelionatário do amor. É, com essa lata aí, eu vou falar para você, viu? O cara deve ter uma conversa muito boa. O cara oferecia bolsas de cursos, e aí era assim que ele atraía os meninos e as meninas. Atraía todo mundo. Quantas vítimas já, Douglas? Pelo menos 15 já foram constatadas, mas a polícia acredita que são muito mais. Meu Deus do céu! Aí o cara passou por São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, passou por Brasília, passou por Goiás. Aqui ele deu um tombo pesado num servidor público. Rio de Janeiro também. Rapaz, o cara foi dar tombo em Carioca. Rapaz do céu! Aí é artista de filme. Aí não é artista de circo, não. Aí é artista de cinema, de Bollywood, aqueles indianos lá, mais loucos do mundo. O cara dá o banho desse jeito na galera. Só no servidor aqui, mais de 300 mil reais. Se você foi vítima desse rapaz, ele se apresenta como Gabriel Arcanjo, mas deve se apresentar com outros nomes também. O nome correto dele é Darlan Jesse, né, Douglas Fernandes? Também tive o cara. Darlan Jesse. Se você foi vítima desse rapaz, procure imediatamente a polícia. Tem o 190 da Polícia Militar, pode ir no 197 da Polícia Civil também. Você falou aí que o caso dele parece caso de cinema, né? Ele achou que poderia aplicar aquele velho golpe, aquele filme conhecido do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. Só que quando ele veio pra Goiás, aplicar aqui na terra dele, ele acabou se dando mal. É, tinha que ter saído fora, né? Aqui no Goiás não dá. Valeu, Douglas Fernandes, muito obrigado, meu amigo, sempre com as informações completíssimas.